Chegamos no Cliffs! Bom dia, minhas gatas! Hoje a gente veio para o Cliffs, eu já vim aqui duas vezes, mas eu não filmei para vocês porque estava muito frio, e hoje como o dia está bem bonito, eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui está o Paulo, aqui, peguei falando de banheiro, aqui está a Leia e o Luiz, e vamos que vamos! Eu acho que deve estar tipo uns 22 graus, mas a gente está tão quente, mas tão quente, meu Deus do céu, e a gente deixou a água tudo lá no carro. Pessoal, olha a Camila! Ai, paciência! Gente, vim para a Irlanda, e não vem nesse lugar, não é vim para a Irlanda, entendeu? Tem que conhecer o Cliffs, é muito, muito lindo! Música A felicidade da pessoa que achou uma barraquinha no meio do Cliffs, que só vende coisa vegetariana e vegana. Que delícia! Pedi então aqui, um que vem, pineapple, abacaxi, thank you, halloumi, e alguns cebolas, algumas saladinhas. É, é um lugar vegetariano, quer ver? Hungry Veggie, aqui no Cliffs More, um bom! Vem só um burger, rocket, cebola, ketchup, é isso! Tomaram a minha limonada, pink lemonade, e olha essa vista, gente, que coisa mais linda! Música 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 Que amorzinho! Música Música Ai meu Deus Ai que linda O tamanho né Ela já se coçou Vai amor Põe a mão Ela quer cheirar você Ela não gostou Você tá fedendo Ai você então Você para e não falar assim Ai já tinha o castelinho Olha o castelinho Foi calor Olha a linha do Equador Foi calor Olha Tava no Hemisfério Sul Aqui Todo mundo no Hemisfério Sul Aqui está a linha do Equador É, vai crescendo A Irlanda está aqui Agora está subindo Aqui foi muito quente Uma época Aqui é Você vê a temperatura ali Olha lá Ficou ali Milhões de anos atrás Já começou a esfriar Já começou a esfriar Friássico 200 milhões de anos atrás Mas já está se desprendendo Aqui já está formando Olha lá O Brasil já está se desprendendo Cadê o Brasil? Ela deve estar por aqui Assim Olha lá Aqui Não é não? Olha lá Acho que é Olha lá Falei Reconheci Olha lá Nossa, faz bem Alternário Alternário Então estamos assim Estamos assim Present day Estamos assim Daí no futuro Mais 50 milhões de anos Ela vai Aqui 50 milhões de anos Olha o que vai acontecer Vai ser junto Para a canhópera Olha aqui Viu? Nossa, a Irlanda Vai lá para o Palo Norte No futuro Jesus É pronto você mudar a vida Calma Aqui é só 50 milhões de anos É só 30 milhões de anos Isso Nляется Não se há Sai laughed E aí Olha lá Ah ? Aqui E aí Aqui Sita Tac O Sita Olha aqui ITT O Es Ou K A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL